Música Nesta terça-feira os parlamentares aprovaram o projeto que determina que os proprietários de veículos que tiverem seu automóvel rebocado por estarem estacionados em locais proibidos, devem receber um aviso por SMS, e-mail ou por mensagem de aplicativo informando o local de destino do veículo apreendido. O projeto do deputado Anderson Moraes segue agora para sanção ou veto do governador. A partir de agora, quando o seu veículo for rebocado nesses casos, vai ser obrigatório que as empresas que estejam fazendo esse serviço mandem um SMS pro telefone da pessoa que está cadastrada no Detran, não só dizendo que o carro foi rebocado, mas também dizendo pra onde foi. Muitas das vezes o veículo é rebocado e até a documentação chegar e ser inclusa dentro do sistema, você tem um delay às vezes de horas e horas. E você fica de verdade sem a informação de saber, nem mesmo, não só a informação que você fica sem, mas você fica na dúvida se roubaram ou se foi rebocado. Também foi discutido o projeto que garante repasses do Fundo Estadual de Cultura para as escolas de samba do Grupo Especial e das séries de acesso do Carnaval Carioca. A iniciativa dos deputados Vitor Júnior, Rodrigo Amorim e mais dez parlamentares tem como justificativa o fomento ao Carnaval do Rio, que movimentou esse ano, segundo a RioTour, mais de 4 bilhões de reais em toda a capital. O texto traz uma tabela com a previsão dos valores que devem ser repassados nos anos anteriores aos desfiles. Para o Grupo Especial, é estimado um repasse de cerca de 3 milhões de reais para cada escola, que deve ser distribuído para as agremiações entre os meses de julho e dezembro. Já nas divisões de acesso, séries ouro, prata, bronze e mirim, o valor total a ser dividido entre as escolas deve ultrapassar os 10 milhões de reais. O projeto também estabelece regras para uso e declaração das verbas utilizadas. A proposta foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. Não só com o objetivo de promover a cultura, mas a geração de emprego, turismo, o desenvolvimento social do estado do Rio de Janeiro. O carnaval é o maior evento popular de todo mundo e é uma referência em trazer turismos para o nosso país. Então, quando o governo do estado aporta recurso e fomento a essa atividade cultural, nós desenvolvemos toda uma cadeia produtiva. Pode ser criada no Rio a política de conscientização e informação sobre a hemofilia, uma doença genético-hereditária que afeta a coagulação do sangue. O projeto do deputado Daniel Librelon recebeu 12 emendas e vai ser analisado pelas comissões. O estado do Rio pode ganhar o projeto grafite para implementar políticas educacionais e culturais com a finalidade de inibir pichações e transformar espaços pichados em locais para a prática do grafite e arte urbana. De acordo com a proposta do deputado Brazão, a utilização de espaços públicos para a prática do grafite vai depender de autorização da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. O projeto prevê ainda um concurso anual para escolher a melhor arte de grafite do estado. A proposta retorna a pauta para mais uma discussão. E os deputados votaram quatro projetos de lei que tratam da revogação da exigência de metas orçamentárias anuais de desempenho para concessão de benefícios fiscais para quatro setores. São eles, isenção de ICMS no fornecimento de energia aos pequenos produtores rurais que consomem até mil kilowatts hora mensais. Isenção de ICMS no fornecimento de energia e gás para igrejas e templos de qualquer culto que, de acordo com a lei atual, vale até o dia 31 de dezembro de 2032. E regime tributário diferenciado com alíquota de 7% de ICMS nas operações de saída interna até 31 de dezembro de 2024 para empresas que produzem alimentos à base de farinha de trigo e para fabricantes de embarcações recreativas e esportivas. Todos os projetos são do deputado Chico Machado. Ele explica que as propostas se aplicam apenas aos incentivos fiscais condicionados que envolvem o cumprimento de contrapartidas por parte das empresas beneficiárias. No caso dos regimes tributários, o deputado explicou que só foram internalizados os convênios do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAES, para evitar a guerra fiscal entre as unidades da federação, como garante a legislação federal. Os quatro projetos retornam para mais uma votação em plenário. Funcionários de bancos, supermercados e órgãos públicos devem receber treinamento na língua brasileira de sinais para atender pessoas com deficiência auditiva. A proposta do deputado Atila Nunes complementa a lei que determina o atendimento em libras nesses estabelecimentos. A regra vale para bancos e supermercados que tenham mais de cinco caixas de atendimento. Já os órgãos públicos vão ter dois anos para se adequar à norma. O projeto recebeu dez emendas e retorna às comissões. Já o deputado Júlio Rocha quer alterar a lei que autoriza o Poder Executivo a implementar uma carteira de identidade diferenciada para pessoas com deficiência. A proposta do parlamentar é acelerar a aquisição de benefícios para essa parcela da população. Segundo o texto, o laudo médico exigido para a emissão da carteira diferenciada deve ser arquivado junto ao processo de identificação da pessoa com deficiência. E o DETRAN deve celebrar convênio que permita consulta a esse laudo para a emissão do Vale Social. O texto retorna ao plenário para a segunda votação. Esse projeto tem o objetivo de minimizar os danos para uma mãe atípica. A intenção é que esse laudo fique no sistema do DETRAN e o DETRAN faça um convênio com a Secretaria de Transporte onde quando for tirar o Vale Social a Secretaria de Transporte consulta diretamente o DETRAN e não precisa ter laudo aqui e laudo ali porque hoje marcar uma consulta médica já é difícil. Imagina você ter que ir várias vezes no médico pegar laudo para ficar deixando em cada lugar. DETRAN 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 DETRAN